O assunto de hoje é o mercado livre. Nós vamos falar com o especialista, palestrante, Carlos Fortes. Olá, aqui é o Arthur Reis, especialista em tráfego pago para Facebook, Instagram, YouTube e pesquisa Google. Hoje eu estou aqui ao lado do Carlos Fortes, onde eu tenho a satisfação de entrevistá-lo. O Carlos é palestrante de mercado livre, então é uma pessoa que sabe tudo sobre vendas na internet, principalmente no mercado livre. Se você quer aprender a vender no mercado livre, então fica aqui com a gente, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e vamos lá. Obrigado, Carlos, por estar aqui. E eu que agradeço, Arthur, depois de tantas tentativas aí a gente conseguiu parar para conseguir dar atenção aí para você e para a sua audiência e para nós. É um motivo de muita alegria, assim, poder conversar de um assunto que a gente gosta tanto, que é vendas. Ah, ótimo, ótimo. Então, antes da gente entrar no assunto em si de vendas online ou mercado livre, tu pode contar para a gente um pouco da tua história? Bom, Arthur, hoje eu sou palestrante especialista em vendas de peças, acessórios e serviços automotivos. Eu comecei minha carreira tem 18 anos atrás e com o tempo a gente viu a necessidade de nichar o nosso negócio, né? E um setor que nos abraçou, assim, e que eu também me identifiquei muito foi o setor de autopeças. Então, hoje eu atendo fabricantes, distribuidoras de peças, lojas de autopeças e a parte dos aplicadores em geral, que são as oficinas mecânicas em geral, né? Mas, lógico, eu comecei sendo palestrante. Eu tenho uma história, eu considero, assim, interessante até de superação, porque quando eu era criança, quando eu era bebê, na verdade, eu caí de uma beliche e bati a cabeça e quando eu comecei a falar, eu era gago. Esse tombo, essa batida na cabeça aí gerou uma gagueira. E eu até os meus sete, sete pra oito anos de idade, eu era muito gago. Então, a minha mãe me levava semanalmente a Porto Alegre pra gente fazer um tratamento lá, né? E eu consegui me curar da gagueira. Ah, ótimo. E, só que eu tinha um outro problema. Eu era tímido ao extremo, assim, era uma loucura, né? Eu me lembro que até os meus dezesseis anos, as pessoas... O fato de olhar pra mim, eu já ficava da cor da tua camiseira, né? De tanta vergonha que eu tinha. E aí, a gente teve que começar a trabalhar muito cedo. Eu, com quatorze anos, comecei a trabalhar. E, sendo tímido, é aquela coisa difícil, né? O meu primeiro trabalho foi de servente de pedreiro. Eu ajudei a construir umas escadarias de uma igreja lá numa cidadezinha no interior do Paraná. A gente voltou pro Rio Grande do Sul e, aqui, eu comecei a trabalhar em fábricas de sapato, né? Já que a gente é oriundo da capital nacional do calçado. Mas, até pra pedir emprego era difícil, Arthur. Porque eu ia nas fábricas e eu morria de vergonha de pedir a vaga. Mas, era um desafio que eu tinha que superar e, pra mim, a alegria, uma das primeiras fábricas que me contratou, o meu padrinho pediu a vaga pra mim e eles me contrataram, né? E, ali, eu comecei passando cola em sola de sapato e tudo mais. Depois, saí dessa fábrica, fui pra uma outra, que daí eu pedi a vaga sozinho, né? Eu tive essa vitória. Trabalhei um tempo em fábrica de calçado e o meu sonho era trabalhar, tipo, os vendedores de lojas de eletrodoméstico trabalham, né? Porque eu via, eu passava numa loja e ficava maravilhado vendo as pessoas, eles trabalhando usando o computador, todo arrumadinho, bonitinho, né? E eu sempre dizia pra mim, né? Ah, meu sonho era trabalhar que nem esses caras trabalham, né? No computador. E aí, fui fazer um cursinho de informática e, nesse curso, eu também criei coragem e pedi pra fazer um estágio. E, pra minha surpresa, a gerente da escola conseguiu um estágio pra mim e eu comecei auxiliando o professor em sala de aula. Eu fui contratado como auxiliar de instrutor, era estagiário, mas isso já era em carteira... Em que ano era isso? Arthur, agora eu não vou saber te precisar as datas, mas... No início ali do computador... É, eu tinha... Foi em... É, acho que foi em 2000, 2000, 2001, por aí, né? E eu trabalhei... Ah, e daí, nesse momento, que eu tinha que ajudar o professor, eu comecei a me desenvolver um pouquinho mais do lado da timidez, porque eu tinha que auxiliar os alunos. Então, com seis meses trabalhando como auxiliar, eu fui contratado como instrutor de informática. E, pra mim, isso foi a virada de chave, assim, na minha vida, né? Porque aí eu era instrutor, eu tinha que dar as aulas sozinho, né? E, automaticamente, eu tinha que superar a questão da timidez. Isso foi me dando autoconfiança. Foi obrigado, né? Foi obrigado, né? E uma coisa que me realizava, porque eu queria trabalhar com computadores na época, né? Então, eu fiquei trabalhando nesse segmento por oito anos. Trabalhei em duas redes de escolas, de cursos. Na última rede, eu saí como diretor geral de expansão dela, né? Daí, a gente foi evoluindo, enfim. E, nessa última rede, eu comecei a dar treinamento de vendas para a equipe comercial. Eu que cuidava também do comercial. E, um dia, teve um grande jornal de circulação, na época, na nossa cidade, que pediu se eu não podia dar um treinamento para a equipe deles. E, eu achei aquilo muito desafiador, assim. Eu pensei, tá, eu vou. E, eram 40, 40 vendedores de Televênus, né? Fui lá, estudei a equipe, fiquei um período para ver como é que funcionava. Eu adaptei o treinamento para o negócio deles e fiz. E, eles gostaram. Sim. E, aí, eles tinham, eles tinham uma rádio, né? Pediram, ah, tu tem como dar um treinamento para o pessoal da rádio? Só que, imagina, Arthur, eu tinha, eu tinha, acho que, 22 anos, na época. E, o pessoal da rádio tinha 40 e pouco, 50 e pouco, 60 e pouco. Era uma galera. E, eu disse, olha, se eu ficar um período lá vendo como funciona, eu posso estruturar o treinamento e fazer, né? E, eu fiz o treinamento. E, no último dia de aula, o diretor da rádio pediu a palavra, né? A gente estava nos finalmentes ali. Ele pediu a palavra e ele disse bem assim, olha, Fortes, quero te falar um negócio. Nos últimos anos, esses foram os meus melhores treinamentos que eu já participei de Vênus, foi o teu. E, olha, que eu participo de muitos treinamentos. Sim. Nossa. Quando eu recebo esse feedback, Arthur, Alguma coisa dentro de mim parece que se quebrou com relação à empresa que eu trabalhava. E, eu amo essa empresa, eu amava aquela empresa, o meu trabalho. E, no meu coração, começou a brotar o sonho de me tornar a palestrante, de trabalhar só com isso, de fazer só isso a partir de agora. E, cara, foi que nem tu ligar um, desligar um botãozinho da motivação, eu não conseguia mais ser motivação. E, eu era o diretor geral, não podia deixar a peteca cair, porque tinha cento e poucos funcionários abaixo de mim. Mas, eu chamei o dono da escola e disse, olha, eu não tô mais motivado, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não tô mais feliz, eu quero sair, eu quero sair. E, nesse quero sair, a gente demorou um ano até eu sair de fato, né? Sair pra fazer o que eu faço hoje. Sim. Nossa, que legal. E foi, assim, muito bacana, porque, até hoje, eu tenho uma amizade gigantesca com o dono da escola, e a rede dele tá funcionando, tá legal, né? E eu consegui me estabelecer nesse mercado de palestras e treinamentos de vendas. E, com o tempo, antes eu me iniciava palestra pra vários segmentos, com o tempo eu fui nichando até encontrar o setor que eu queria atuar, que é o setor de autopeças, fui nichando e hoje, além de fazer o trabalho pra esse nicho, eu também acabei me tornando um digital influencer pras fábricas, né? As fábricas, eu tenho patrocínios das fábricas, e essas fábricas, elas me patrocinam pra eu promover a marca delas no segmento, né? Sim. Daí, a gente faz, nós realizamos eventos, eu tenho um carro que eu ando todo personalizado com as marcas, no meu Instagram, Facebook, YouTube, tudo, eu vou promovendo eles, né? Sim, esses patrocinadores. Isso. E aí, o que acontece? A gente percebeu, Arthur, que no segmento automotivo de peças, ainda são poucas autopeças e distribuidoras que vendem no mercado livre. E por conta de um cliente meu querer vender online, eu comecei a estudar o mercado livre. Comecei a estudar, comecei a fazer cursos, fui atrás. E em 2016, eu comecei a fazer alguns testes com as peças deles, pra ver se elas iam ter demanda, né? E pra nossa surpresa, começou a ter demanda. E eu comecei a me especializar mais, e mais, e mais. E em 2018, eu lancei o primeiro curso, aliás, acho que é o único curso no Brasil, focado em vendas de peças e acessórios automotivos no mercado livre. Sim, bem específico. Bem específico. Claro que o mercado livre, ele não é só, não funciona só pro setor de autopeças, ele funciona pra vários setores. E aí, com isso, eu lancei o curso, inicialmente ele era aberto ao público, a gente fazia em vários hotéis, ia fazendo em itinerante, né? E com o tempo, aí veio a pandemia, a gente lançou ele, um curso online, porém ao vivo, pelo Zoom. Então a gente faz as turmas, daí vem gente do Brasil todo, e a gente faz online pelo Zoom, né? O que acontece? Dentro do mercado livre, existem três grandes setores vendedores ali dentro, Arthur. Isso até é importante a audiência saber dos três setores, tá? Um dos setores que mais vendem, tá? Acessórios e produtos femininos. Acessórios que eu me refiro assim, bolsa, sapato, bijuterias, maquiagens, produtos de beleza, tudo que for pro mercado feminino nesse sentido. E roupas também? Roupas, né? A fatia que compreende dentro do mercado livre é em torno de 30%. Então 30% é desse nicho. Os outros 30% é produtos eletrônicos, eletro e eletrônicos, que é uma fatia também que leva. Daí é uma série de produtos que engloba essa fatia. E os outros 30% é peças e acessórios automotivos. Então lá, nós temos três grandes nichos dentro do mercado livre que são os campeões de venda. E os outros 10%, pra fechar 100%, daí é de tudo. Dali tu encontra arroz, feijão, tu encontra... Enfim, tem umas coisas que tu não acredita, tu vai encontrar vendedores anunciando o produto lá, né? 30%. Quanto que se vende hoje no mercado livre? Pra gente ter uma ideia de quanto representa esses... A gente recebe alguns números, porque eu tô cada vez mais me encostando no mercado livre, porque o mercado livre, a política deles não é da treinamento. Eles não têm isso por política. Pelo menos até agora não tem. Daqui a pouco pode ser que eles venham a ter. Então eu tenho contatos dentro do mercado livre também, que a gente vai simulando de informação. E eles fazem também um evento anual pra vendedores do mercado livre, que daí dá 5 mil pessoas em São Paulo. Esse ano não teve, infelizmente. Que daí lá tu faz qualificação, tem palestra, enfim, uma série de coisas. Até a pandemia, até março, tá? Acontecia no mercado livre em torno de 1 milhão de vendas por dia. 1 milhão de vendas. Isso é um número astronômico, né? Sim, sim. Pós-pandemia, ali, tô falando meados de maio, esse número subiu pra 1 milhão e 300 e poucas... Não vou saber precisar o número, por quê? 1 milhão e 300 e poucas mil vendas por dia. Então é muito pacote, é muita venda acontecendo diariamente. Sim, posso. 1 milhão e 300. E aí, quem não tem experiência de venda na internet, não tem noção da dimensão do setor. O cara pergunta, ah, Forte, mas tu acha que eu vou vender? Vai. Só que assim, o mercado livre, ele é uma receitinha de bolo. Se tu não seguir aquela receitinha de bolo, tu não vai conseguir ter sucesso no mercado livre. E é isso que eu ensino nos treinamentos, a receitinha de bolo. Uma receita de bolo específica pro mercado livre. Isso aí. E aí, o que acontece? O mercado livre hoje, dos marketplaces, tá, Arthur? É a plataforma mais segura pro cliente fazer compra. Porque eles já validaram, eles já fizeram assim, tudo que tinha pra validar, pra testar, eles já fizeram. E agora eles sabem o que dá certo e o que não dá. Antigamente, quando eles lançaram, em 1998, existia muito golpe. Era muito vendedor entregando o gato por leve, como se diz, né? O cara comprava lá um produto, chegava um tijolo, enfim. E o mercado livre tava no início e não tinha ainda como fazer esse controle rigoroso. Hoje, o cliente, olha, pra nossa audiência aí, o cliente nunca vai tomar o golpe no mercado livre. Isso é muito bom, né? Que legal, né? Então, em 22 anos, eles conseguiram formatar bem a ferramenta. Sim, e tanto é que eles se tornaram os gigantes da América Latina, que a Amazon, vendo esse crescimento estrondoso, o ano passado, veio com as suas operações pro Brasil, né? Sim. Porque eles vieram mirando tirar uma fatia do mercado. Só que o que acontece? A Amazon é a líder de vendas nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo. Sim. Onde que de cada 10 vendas, 7 é Amazon. 7 é Amazon. Loucura, né? Então, quer dizer, lá os caras de olho fechado. Sim. Tem aquele negócio de entregar por drone, tem uma série de coisas que... Agora, Brasil, Argentina, México, é diferente. A Amazon, por mais know-how que ela tenha em nível mundial, ela vai ter que aprender a trabalhar com as características do Brasil. Por isso que eu penso que não é bem assim pra eles chegar aqui no Brasil e tirar a fatia do mercado livre. Porque eles vão ter que entender o sistema logístico, eles vão ter que entender os hábitos de compra do brasileiro, eles vão ter que entender que tem cliente muito sacana que quer dar o golpe, sim, que vai tentar dar o golpe. Eles têm que entender que tem muito vendedor picareta que vai querer dar o golpe também. Então, quer dizer, isso aí tudo o mercado livre já validou nesses 22 anos de negócio. Então... E claro, né, Arthur? Tem uma crescente de marketplaces hoje no Brasil estourando, tá? Todas elas que você anunciar, tu vai ter sucesso. Umas mais, outras menos. Que daí tu tem ali. O Magazine Luiza virou a marketplace. E já virou forte, já nasceu forte, né? Porque o grande apelo deles é o seguinte. Produtos que tu compra do site deles, tu vem, a entrega vem da loja local. Como eles possuem lojas em praticamente... 90% dos municípios tem loja, Então, o sistema de entrega deles é muito rápido e fácil, né? Eu mesmo, eu comprei uma geladeira que o prazo de entrega era 30 dias, chegou em 12. Sim. Eles deram 30 dias, com 12 dias chegou, eu fiquei maravilhado. Uau! Chegou em 12 dias. Isso é uma estratégia boa, né? Claro. De um período maior... E surpreender, né? Outra que cresceu muito. Estava quebrando e conseguiu dar uma virada a americanas. A americanas não trabalhavam com marketplaces. Só que o problema é de tu trabalhar com o estoque próprio. Olha a quantidade de produtos que tem, tem estoque pra oferecer. Quando eles contrataram um gestor lá que mudou essa visão e começaram com marketplace, hoje tá bombando também, né? A B2W. B2W, daí tu tem Submarino, Shoptime, Americanos.com, tu tem agora Casas Bahia, enfim. Aí entrou uma outra chinesa aí que veio rasgando no Brasil e na América Latina, a Shopee, né? Shopee. É. Que também ela vem com uma política, assim, de vendas muito bacana, né? E é importante que os vendedores estejam atentos a tudo isso. Mas, claro, hoje, a maior de todas, aquela que tu não pode ficar de fora é o Mercado Livre. Ela é a maior da América Latina e vai demorar pra chegar uma outra aqui pra conseguir passar eles, né? Tem tradição, né? Tem outro nome ainda. Não, e sem contar a tradição, Arthur, o que eles fizeram nesse último ano? Compraram quatro aviões, compraram uma frota de carretas pra ir e nas capitais e regiões metropolitanas agora tem uma frota gigantesca de aquelas... não é Tupi que chama, é Sprinter. Sim. De entrega. Então, hoje vai ser muito comum a gente ver nas regiões metropolitanas carretas e essas Sprinter do Mercado Livre entregando produto. E sem contar que eles desvincularam um pouco aquela dependência dos Correios como ponto de coleta. Agora eles têm os pontos próprios de coleta deles. Ah, isso é ótimo. Facilita. E o Mercado Livre não tem aquela história de tu pode se inscrever pra poder entregar as mercadorias? Tem, eles estão cadastrando... O mercado livre. É, eles estão cadastrando pontos de coletas e estão cadastrando entregadores. Ah, sim. Então, tu tem que ter um requisito lá pra isso e tu pode botar a tua intenção como querer ser um dos dois... dos dois negócios. Ou ponto de coleta ou entregador. Eu me lembro que eu comprei um produto e veio com um carro normal. Isso, isso. Porque daí é um carro de entrega mesmo e foi homologado pelo Mercado Livre, né? Sim. Ah, ótimo, Carlos. Então, no Mercado Livre, é fácil de vender? O processo ali de cadastrar os produtos é simples? Não é. Qualquer um pode fazer isso. Assim, a plataforma, ele é intuitiva, porém, tem algumas coisas que o método intuitivo, ele não dá a informação que o cliente pede. O que eles fizeram? Tem produtos que tu pode cadastrar ele por o tipo de entrega pelo Mercado de Envios e tem produtos que tu bota a frete a combinar. O Mercado Livre, ele sempre vai dar preferência pra te cadastrar no Mercado de Envios. O que que é o Mercado de Envios? É a modalidade onde o vendedor vai pagar parte do frete e a outra parte, o Mercado Livre custeia. Aí, quando acontece a venda, ele gera uma etiqueta, tu imprima etiqueta, cola do lado de fora do pacote e é só mandar no ponto de coleta ou no Correio BIPAC e tá tudo certo. Então, é bem... Perdão. Bem simples, né? É bem simples, porém, quando o produto, ele cai no Mercado de Envios, ele não te dá a possibilidade de você colocar frete a combinar. Porque às vezes tem um produto, Arthur, que tu não tem margem pra dar mais aquela taxa de 20, 30 reais do frete, entendeu? Sim. Então, tu teria que combinar o frete com o comprador e eles não deixam tu fazer isso. Então, existem macetes que eu ensino no curso que daí a pessoa consegue dar essa burladinha no sistema pra conseguir botar a frete a combinar. Sim. Entendeu? Ótimo. Eu sempre recomendo, quando eu dou os cursos, o pessoal colocar o produto no Mercado de Envios. Porque ele é muito mais simples, mais fácil e mais dinâmico. Se tu bota a frete a combinar, o que vai acontecer? Primeiro lugar, tu vai perder competitividade, porque se tu tem dois produtos anunciados, um te dá o frete pelo Mercado de Envios gratuito e o outro é frete a combinar de quem tu vai comprar, quem tá te dando frete. Sim. Agora, tem produtos que todo mundo anuncia frete a combinar. Só que o frete a combinar, ele vai te dar mais trabalho. Por quê? Porque normalmente o comprador, ele vai mandar o CEP, tu vai ter que calcular o frete pra mandar pra aquele CEP, tu vai ter que mandar pra ele e aí ele vai optar se compra ou não. Sim. Então... Já tem uma perda ali, pode ser de um dia... Perda de tempo, é. E às vezes o comprador de internet, ele é um cara que ele tem pressa, né? Porque ele tá com um monte de opções na frente dele. Sim, sim. Então, sempre que possível, a minha recomendação é que você coloque o Mercado de Envios. Agora, é claro, você tem que entender o seguinte, quando você cadastra um produto Mercado de Envios, tu tem que observar que tu vai repassar ou 11% é a taxa que vai ficar pro Mercado Livre ou 17%. Então, tu tem que observar isso. Conforme a modalidade de anúncio que tu faz, tá? Sim. E mais a taxa de envio daquele produto. Então, aí... Só que como é que eu sei a taxa? Aí só vai saber quando tu começar a cadastrar o produto. Que depende do peso... Isso, isso. E, normalmente, o Mercado Livre já tem o banco de dados lá com os produtos todos cadastrados, né? Sim. Tamanho de caixa. Bom, 11% e 17%, né? Qual é a diferença? A diferença é que é assim, ó. O 11%, a tua exposição vai ser menor quando o cliente fizer a busca do produto, tá? E o cliente, se ele quiser parcelar, vai ter juros na parcela dele. Ah, sim. Tá? Juros. Isso. E o 17%, a tua exposição vai ser maior e o cliente pode parcelar sem juros. Os juros, quem absorve é o Mercado Livre daí, né? Sim. Então, 17... É, vale mais a pena ali. É alta a taxa, é alta, mas tu tem que pensar o seguinte. Tu estás numa vitrine com mais de 50 milhões de usuários ativos, né? Imagina tu abrir uma loja. Tu não abre uma loja tendo isso aí de gente circulando, né? E o Mercado Livre, tu tem isso aí de pessoas circulando a todo momento, né? São 6 mil buscas por segundo que acontecem no Mercado Livre. 6 mil por segundo. Por segundo. A todo momento tem gente buscando produto. Deixa eu contar uma história. Logo que eu comecei a gravar os vídeos, tinha uma amiga da minha mãe, que ela vendia perfumes e mais algumas outras... artesanatos, coisas desse tipo, né? Ela vendia na casa dela. E um tempo depois, acho que uns 2, 3 meses depois, ela me falou, eu vi teus vídeos da tour e... e eu comecei a... e eu fui lá e coloquei no Mercado Livre os meus produtos. Daí passou o tempo, falei com ela de novo, né? Na verdade, eu não falei. Eu fui lá consultar a loja dela, né? Daí a gente tinha mais de 100 produtos vendidos. Olha aí que legal. Em questão de meses, 2 meses, eu já consegui se acostumar, se habituar com a venda online, né? Então, isso... Não tem como não dar certo. Não, é. E seguindo ali o regramento do Mercado Livre, tu vai ter sucesso, não adianta, né? Claro que... Tu tem um... Por exemplo, o vendedor que faz poucos anúncios, ele consequentemente vai ter pouco movimento de pergunta e automaticamente vai ter pouca venda, né? Então, eu também sempre sugiro assim que... Se você tem um volume grande de produtos, tu vai ver, tu começa a cadastrar ali... Passou de 100 anúncios, já a tua conta começa a ter movimento de pergunta todo dia, né? Agora, a conta ali com 500, 600, mil anúncios, aí é uma loucura, né? Aí começa a ficar legal a brincadeira. Daí tem que ter uma equipe dentro. É! Daí eu sugiro sempre os lojistas que eu atendo começar com a equipe do balcão, alguém na empresa, e depois, quando tomar corpo, né? Sim. Aí tu vai investir numa equipe. Escalando, né? Perfeito. Os taxas... E como é que funciona a concorrência dentro do Mercado Livre? Nossa, assim, a concorrência hoje, na internet como um todo, ela é gigantesca, né? E no Mercado Livre não é diferente. Claro que o pessoal me fala, ah, Forte, mas no Mercado Livre é preço. Não, não é preço, tá? Porque tu não pode ser nem o mais caro, e tu também não pode ser nem o mais barato. O mais caro, porque ele vai ver que tem produtos, mesmo produto, mesma marca, mais barato. Então ele não vai te comprar. E o mais barato, vem aquele sentimento, né? Se é barato, é ruim. É golpe, é coisa, né? Sim, sim. Então é interessante que tu fique no intermediário. Sim, não vai pegar pelo preço. Essa é uma estratégia. Outra coisa, eu sempre oriento o vendedor no Mercado Livre não entrar no Mercado Livre vendendo só com uma conta. Dentro do Mercado Livre, tu vai criar a tua própria concorrência. Então eu sempre oriento que tu entre com 3 ou 5 contas, vendendo o mesmo produto, com o mesmo título, com a mesma descrição, com o mesmo tudo. Essa é uma estratégia que muitos vendedores utilizam e dá muito certo. Por quê? O que vai influenciar ele comprar de A ou de B se é tudo igual? A reputação da conta. Uma conta, tu vai ter ela verde e as outras não vai ter reputação. Então o cara vai pesquisar na 5, ah, eu vou comprar desse aqui que é verde. Entendeu? E aquela que é verde começa a subir, porque daí tu tem os níveis que tu tem que bater no Mercado Livre, né? Como são esses níveis? Perdão, que é assim, ó. Quando tu começa a vender e tu não tem nenhuma venda, tu não tem reputação nenhuma. Então tu tem que fazer 10 vendas pra te ativar a reputação. Tu é verde escuro. Quando tu ativa verde escuro, quer dizer que tu é um bom vendedor. Tu entrega em dia, tu entrega no prazo, tu entrega o produto conforme o anunciado. Se tu começa a ter cancelamento de venda, se tu não entregar no prazo, se tu não postar dentro das 24 horas no correio, no ponto de coleta, essa reputação começa a abalar. Ela vai ficar rosinha, rosa, amarela, até tu ficar vermelha. E muitos clientes no Mercado Livre, eles se baseiam pra comprar da pessoa por conta dessa reputação. Tá? Bom, tu tá fazendo um bom trabalho, tá vendendo e tal, tu vai bater uma outra reputação que é Mercado Líder. Líder. É. E aí, o que significa isso? Tua conta já tá vendendo todo dia. Então, continua trabalhando, entregando, não teve devolução, não teve troca, não teve reclamação, tu sobe pra Mercado Líder Gold, que é a penúltima nível. E, quando tu fizer 3 meses consecutivos o valor de R$36.500,00, 3 meses consecutivos, 90 dias, tu se torna o Mercado Líder Platinum. Tá? Tu é o vendedor daí, tá no nível bem bacana dentro do Mercado Livre. Aí, como Platinum, tu tem alguns benefícios, que um deles é a diminuição das taxas do Mercado Líder. do Mercado de Envios, né? Ah, do... Do Mercado de Envios. Sim. Tá? Taxa de entrega. Isso, taxa de entrega. Tu vai ter alguns cursos, tu vai ter acesso mais direto ao Mercado Livre, inclusive a central telefônica deles, né? Sim. É, aí tu tem uma série de benefícios. E o Ful? O Ful são armazéns que o Mercado Livre criou pra ti botar tua mercadoria lá e pra ela sair desses armazéns. Sim. O Mercado deve que cuida do teu estoque, né? Saiu a venda, eles que fazem a separação em bala e manda, né? Aí tu tem que... O Ful, tu tem que... Tu tem que preencher uma série de requisitos que o Mercado Livre tem pra te poder botar teu sublúdito lá no Ful, né? Claro que daí o Ful, eu sugiro assim, são empresas grandes, né, Arthur? Empresas que tem um estoque, imagina, tu tem uma loja de auto-peças e tu tem que transferir mais o estoque pro Ful, né? Sim. Tu tem que ter uma capacidade muito grande de compra e venda pra ti poder fazer no... Um grande... É. Mas é uma tendência bacana porque hoje dentro do Mercado Livre existem as lojas oficiais, né? Sim. E essas lojas oficiais normalmente elas distribuem através do Ful. Eu percebi, né? Tem uma... Uma ida, né? Dessas marcas grandes e indo pro Mercado Livre. Sim, tudo vira loja oficial daí. Sim, Samsung, Apple... Qual que é a diferença, tá? Quando tu faz uma busca no Google, os anúncios das lojas oficiais no Mercado Livre aparecem no ranqueamento do Google. Tu, como anunciante de Mercado Livre, tu não vai aparecer nas buscas do Google. Mas as lojas oficiais, sim. Porém, se aparece o anúncio de uma loja oficial e tu vende um produto também que tá anunciado na loja oficial, se ele clicar ali, o teu vai aparecer ali também. É. Ah, o cara clicou na loja oficial e entrou no Mercado Livre, o teu anúncio vai aparecer ali também. Então isso é bom, né? Sim, sim. Isso é bom porque tu vai na carona. Nomes grandes. É. Ah, perfeito. E, bom, então, pro mercado, né, que tu atua, Carlos, que é o da reparação automativa e mecânica, como tu sugere que, além de estar no Mercado Livre, o que eles façam como complemento pra divulgar o serviço? Olha, quando... Se tratando de produtos, tá? Hoje tu tem uma série de formas de tu gerar tráfego pra aqueles anúncios ali, né? Tu gera um anúncio no Mercado Livre, pega o link e trabalha nos grupos no Facebook, trabalha nos grupos de WhatsApp, trabalha até impulsionando um anúncio das tuas redes sociais, né, de Facebook e Instagram pra levar o cliente pra aquele anúncio lá dentro do Mercado Livre, né? Se você trabalhar dessa forma, aí eu sugiro o seguinte, que você crie a sua conta no e-shop do Mercado Livre. O e-shop do Mercado Livre é uma espécie de e-commerce, tá? É o teu e-commerce dentro do Mercado Livre. Tu tem a tua loja virtual que tu pode configurar cabeçalho, rodapé, pode botar teus contatos daí no e-shop, pode, tá? E todos os anúncios que tu subir no Mercado Livre vai estar no e-shop também. Qual que é a diferença? A diferença é que quando a venda sai via e-shop, tu paga 11% no anúncio exposição máxima, né? E 5%, aliás, tu paga... 11% e 17%, né? É, mas nesse aqui tu muda. Agora, se não me falha a memória, tu vai pagar 5% na exposição clássica, que era 11% no Mercado Livre, e tu vai pagar 11% na exposição máxima. Então, vale muito a pena ainda quando tu gera tráfego, que nem no teu caso, tu ensina as pessoas a gerar tráfego. Vai fazer um tráfego pago, não bota o link do Mercado Livre direto, bota do teu e-shop. Do teu e-shop. Tá? Que daí vai dar a venda, tu paga menos. Sim. E ali no e-shop vai ter teu contato de WhatsApp, de e-mail, de tudo, né? Então, é a tua loja virtual. Sim. Mas com toda a plataforma do Mercado Livre. Isso, isso. E eu consigo colocar o meu... Logomarca, consegue tudo daí? Meu domínio... Ela é toda personalizável, isso, inclusive o domínio. Claro que pra colocar domínio, tu tem que pegar alguém de web que entenda daí pra fazer essa integração, mas tu consegue. Consegue, sim. Ah, que legal, né? Essa paixão é conhecida. Sim. E-shop. Então, é muito legal e o primeiro mês tu não paga nada das vendas que acontecerem por ali, né? Sim. Então, vai... Porque assim, ó, Arthur, claro, não desmerecendo e não desfazendo o trabalho dos programadores de websites, tá? Mas às vezes tu é um cara pequenininho, tu não tem tanta grana pra investir, tu... Cara, não precisa contratar um e-commerce de uma empresa que faz só e-commerce. Conta já essas plataformas prontas. Sim. E paga... Se tu vender... E paga se vender e outra. Contrata um cara que nem tu, Arthur, pra gerar tráfego, que o cara, ele vai pagar pouco, porque o tráfego na internet eu acho barato, não é caro. Sim. E tu vai ter a tua máquina de vendas vendendo manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriados, né? Tu tá no churrasco e a venda tá acontecendo. Isso é legal, né? Tá dormindo, tá ganhando. Tá ganhando. Eu, particularmente, se eu tivesse loja de qualquer produto, todos os meus produtos estariam online. Só que o que acontece? Eu vejo que tem muitas pessoas que não buscam conhecimento também, Arthur, e muitas vezes quando ela busca um profissional pra... Ah, tá, vou dar o meu caso. Ah, eu quero fazer o curso. Ah, quanto é o curso? Eu passo e falo Ah, que caro. Cara, é mais caro essa pessoa não ter a venda, essa pessoa não sabe fazer, ela tem um baita do estoque lá podendo girar e ela não vem por esse lado. Ah, vou chamar um cara que nem tu pra gerar tráfego. Ah, mas é caro. Tá, mas... Olha quanto de cliente que tu vai botar na mão dele sem precisar fazer grandes ações mirabolantes pra trazer o cliente ali, né, Arthur? Sim, sim. Então, eu acho que tudo é uma questão assim da pessoa mudar um pouquinho o ponto de vista dela. Eu também entendo o seguinte, se tem um cara, um concorrente meu que consegue vender na internet, eu também consigo, mas eu tenho que buscar as ferramentas e profissionais certos pra auxiliar nisso aí. Sim. É, senão, né, aí o cara quer vender na internet sem fazer investimento nenhum. Não existe isso, não tem como. Só mais um pouquinho de conteúdo aqui. Eu sigo... Já comprei algumas vezes na Tuning Parts. Tuning Parts. E junto com... com os anúncios deles, eles também fazem vídeos dentro do YouTube explicando ali, ah, essa peça vai render tanto, tanto por cento de eficiência, de performance, e como se instala isso aqui. Isso é um conteúdo legal pra, então, no teu caso, as autopeças fazerem também quando vendem um... quando colocam um anúncio dentro do mercado deles? Sim, Arthur. Assim, ó, a gente tem que pensar o seguinte, o teu apelo de vender na internet, eles são alguns fatores, tá? Primeiro, o título é um fator que vai ajudar a vender, a descrição do produto, quanto mais completa, maior serão as chances de venda, e as fotos, tá? A foto é o teu vendedor, a foto é que vai falar por ti. Porém, existe uma diferença entre fotos para e-commerce e fotos para mercado livre, tá? As fotos para um e-commerce devem ser fotos profissionais e com tratamento de imagem, realmente, de fazer uma foto bonita. Só que essas fotos tratadas, feitas por profissionais, elas não podem ser utilizadas no mercado livre. Por quê? Porque as fotos de mercado livre, elas têm que ser o mais real possível. Sabe por que isso? Não. Porque a foto, sendo o mais real possível, remete à credibilidade e confiança. O cliente viu aquele produto e ele sabe que é aquele ali que ele vai receber. Se tu botar uma foto de catálogo no mercado livre, o cara olha e aquilo ali fica com dor. Hum, não é esse produto aí. Eu vou receber gato por lebre. Com McDonald's. É. Então, já no e-commerce é diferente. se tu bota uma foto que tu fez ela com o celular e bota no e-commerce, o cara, olha só, não vou comprar. Esse aí é produto usado, produto ruim. Então, a percepção do cliente muda. E no mercado livre, eu sugiro que quando você for fazer o anúncio, que você coloque as 10 fotos que dá pra te colocar lá nos campos. Tu consegue cadastrar até 10 fotos. Todas as fotos. Ó, tira a foto de frente, de baixo, de cima, lá de dentro, do código, de tudo. Quanto mais tu mostrar, maiores serão as chances de você vender o produto. É. E aí, dentro do mercado livre, você pode indexar um vídeo daquele produto. Como é que faz? Tu vai criar um vídeo, tu sobe ele no teu canal no YouTube, depois que subiu, pega o link do vídeo e tu consegue cadastrar lá. Então, ele vai aparecer todas as fotos que tu colocou por ordem, né? Se tu colocou 10, vai vir as 10. E por último, vem o vídeo daquele produto. E dentro do YouTube, aliás, dentro do mercado livre, ainda tem poucos vendedores que exploram isso, né? Essa questão de fazer o vídeo. Mas olha só, se tu fizer um videozinho tutorial, né? Como faz pra instalar a peça ou o produto que a pessoa comprou, ou até tu dando as boas-vindas. Olá, obrigado por você ter adquirido o nosso produto, eu me chamo fulano de tal, pra nós é uma satisfação muito grande. Qualquer dúvida, entra em contato conosco, entra no nosso canal, aí tu já puxa pro canal do YouTube também, né? Dá pra fazer muita coisa legal. Eu gosto dessa parte de YouTube porque tu pode trazer o cliente de lá, né? Do YouTube e traz pra dentro do teu produto. Outra coisa também é no pacote, né? Tirar uma foto de quem embalou e colocar Olá, tudo bem? Agradecemos por ter adquirido. Quem embalou o seu produto foi o nosso colaborador tal. Já faz um trabalho de relacionamento também, né? O consumidor, olha que legal, botar a foto do cara que embalou o meu produto, né? Isso é bacana também. Bom, o mimo, né? É o mimo. Então, pessoal, eu aprendi muito hoje sobre o Mercado Livre, aqui com o palestrante Carlos Fortes. Carlos, eu vou pedir qual que é os teus contatos? Tu pode falar pro pessoal? Claro, olha, todas as redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, o YouTube, o LinkedIn, é arroba palestrante Carlos Fortes. A gente faz vídeos diários no meu canal, eu tenho uma espécie de um diário que eu coloco lá, mostrando um pouquinho da minha rotina semanal e também a gente dá dicas lá pro segmento de reparação automotiva, né? E aí já convido o pessoal que tá nos assistindo que quiser entrar lá e inscrever no canal, inscreva-se lá e vai ser muito bem-vindo. E também nas outras demais redes sociais abastecemos diariamente com conteúdos, com o dia-a-dia, com dicas, com as viagens, né, Arthur? Sim, sim. Então tem bastante coisa. Carlos, quer dar mais alguma dica? Olha, Arthur, deixar aí como ponto de reflexão pra quem tá assistindo, né, que o trabalho online, a venda online, ele é um caminho sem volta, né? Se você ainda não começou, dá tempo de começar e só não espera muito tempo, tá? Porque daqui a pouco ele pode passar e você pode perder o time do negócio, né? E eu acredito que cada vez mais as empresas, elas vão ter que trabalhar fisicamente e digitalmente, né? Ambos as frentes vão ter que andar juntas, né? E lógico que quando você começa a trabalhar online, você tem que ter noção que o online não é simplesmente você fazer um perfil numa rede social, você abrir uma conta no marketplace e a tua vida vai ser maravilhosa, não. Existe um estudo em cima daquilo ali, existe um investimento financeiro que você tem que fazer, vai ter que aportar, né? Pra você começar a ter retorno. Eu costumo dizer assim, quando você abre uma loja física, o que você faz? Aluga o prédio, reforma, coloca os móveis, coloca produto, faz a fachada e quando a loja tá pronta, você investe em marketing pra avisar as pessoas daquela comunidade que a loja abriu. Na internet é a mesma coisa, a diferença é que tu não vai ter estrutura física, mas tu vai ter que investir nas plataformas, em profissionais, em relação de tráfego pra informar as pessoas da internet que você tem canais de vendas na internet. Quem não é visto não é lembrado. Então é isso aí. Obrigado pela oportunidade, Arthur. Quando quiser bater mais papo aí sobre vendas, só me chamar que a gente vem. Perfeito. Então, pessoal, quem não se inscreveu ainda, se inscreva aqui e também pode dar uma conferida no canal do Carlos Fortes dentro do YouTube. Eu sou o Arthur, um abraço, até o próximo vídeo.